Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DAT Trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera Neste momento eu vou trazer aqui uma notícia muito foda Infelizmente não é para as quatro plataformas a qual o GTA saiu É apenas para a nova geração Eu já fui pesquisar, tá? Estou falando isso com prudência Sabendo o que eu estou falando Eu fui pesquisar e simplesmente o GTA da nova geração Abriu aqui pra que a gente pudesse comprar os carros novos aqui Aqueles carros da edição de colecionador A qual só havia quando você só tinha como você pegar Quando você comprasse a edição de Collectors Edition aí Pra Xbox 360 e Playstation 3 Mas na nova geração, como vocês podem acompanhar aqui Está aqui o Chameleon, o Hot Knife e aquela moto Carbon RS Não sei por quanto tempo, não sei se ele vai ficar aqui por muito e muito tempo Mas eu vou garantir já o meu exemplar aqui do Hot Knife, certo? Então eu vou vir aqui Vou comprar ele, sei lá, branco mesmo Não tem problema, eu vou equipar ele todinho Deixa eu ver em qual das garagens que eu vou colocar Turismo, Vulcaner, Rat Loader, Tornado, Vudu, Innovation Deixa eu ver, eu vou colocar no lugar desse Vulcaner aqui Panto não, não, não vou colocar aqui não Eu vou colocar ele, eu estou com 3 roofing, certo? 3 roofings e elas estão todas bem parecidas Então acho que eu vou colocar no lugar dessa roofing Que está apreendida ali, ó Vou trocar por esse carro, certo? E aí o Hot Knife vai estar aqui Aí aqui também você pode comprar a moto, certo? A Carbon RS, certo? Eu vou encomendar uma Carbon RS aqui Que eu não preciso de 3 roofings Acho que eu tenho até uma outra roofing lá na outra Deixa eu ver Panto, Entity, Dubstabulcaner, Innovation Não Vamos aqui de novo, Roosevelt, roofing É, temos um abate 801 Vou colocar no lugar desse Calahari O Calahari eu coloquei só para encher linguiça Acho que não, o Calahari não Z-Type, mano, eu tenho uma dó de vender meu Calahari Eu gosto tanto dele Vou colocar no lugar dessa Bate aqui, não Não, eu não vou comprar ele agora Vamos esperar aqui entregar, certo? Então o Hot Knife, eu vou fazer o que? Eu vou dar um rolê, eu vou sair daqui Vou pedir o Hot Knife ali para o mecânico E consequentemente eu vou tunar para vocês O que aconteceu? Eu entrei no meu Playstation 3, atualizei para 1.18 E na hora que eu vi isso aqui no Xbox One Eu falei, porra, velho, o bagulho Né, mano? Tipo, agilizou a parada Vai ficar muito foda Olha o detalhe da água Nesse chão, galera Porra, mano O bagulho é muito foda Aí o que aconteceu? Falei, ah Vou pegar aqui O Playstation Na hora que eu liguei o One Que eu vi que o carro estava disponível Falei, vou fazer o mesmo ali, né, mano? Vou dar uma garibada Vou dar uma pesquisada Para ver se o mesmo vai estar disponível também Para Playstation 3 Aí eu ia colocar Tipo, todas as plataformas Mas ainda bem que eu não fiz o vídeo No apavoro E sim Eu procurei saber E, meu Infelizmente Para Playstation 3 Não tem nem para Xbox 360 Não tem Infelizmente Essa paradinha É só Para a nova geração Que está disponível aí Esses carros maravilhosos E lindos Lindos e maravilhosos Que o Hot Knife É um objeto de desejo De muitos e muitos players aí Isso é um fato Todo mundo queria ostentar Com o seu Hot Knife Infelizmente Ficou só para a galera Que teve a grana Na verdade E acabou comprando ali As edições de colecionador Certo? Então vamos lá Cadê? Aqui Estamos aqui Opa O cara me derrubou Meu Hot Knife branquinho Está ali Vou encostar perto dele aqui Certo? Deixa eu colocar em primeira pessoa Para ter mais emoção Ai, meu Deus Vamos entrar aqui nessa bagaça E dar um rolê Olha o interior do carro Que clássico, cara Que coisa clássica Ó, mano O velocímetro funciona Que emoção Jogar GTA na nova geração É outra parada A única coisa que os caras Não fizeram legal Não sei se vocês conseguiram reparar Em algum vídeo De alguém aí Mas os retrovisores Não funcionam bem Tá ligado? Tem um vidro embaçado Como vocês podem acompanhar Tem tanto o de dentro Quanto o da lateral De esquerda e direita Ele não funciona direitinho É como se fosse um vidro Um opaco E com isso Infelizmente, cara Não ficou tão legal Mas quem sabe Isso aí eles arrumem Numa atualização Ou foi proposital mesmo Eu já não sei Porque geralmente Quando você coloca o carro Em primeira pessoa Mostra o retrovisor Do cara encostando Na sua busanfa Tudo bonitinho Apesar que é um mapa Totalmente aberto Então Vamos lá Vamos gastar Uma caralhada De grana aqui Vamos colocar aqui Uma proteção 100% Freso Colocaremos um freio De corrida Lataria Deixa eu ver Essa ou essa? Essa aqui Eu vou decidir por último Então vamos aqui Motor Certo? Vamos aqui Explosivos não Capô Nossa senhora Temos aqui Todos esses modelos Eu vou colocar Este modelo aqui Aí temos aqui A buzina Eu vou colocar A trombeta triste Que é a nova buzina Luzes Eu vou colocar Logicamente Um farolzinho neon E aqui nós vamos Colocar um kit neon Como vocês já viram Frente, lados e atrás E agora a cor do neon Eu não sei ainda Que vai depender Da cor que eu vou colocar nele Pera aí galera Que a gente já volta aqui Porque agora O bagulho tá fogo hein mano Aqui a plaquinha Vai ser uma placa preta Logicamente Pintura Vamos ver Que cor que eu coloco Nele Acho que eu vou meter Um Deixa eu ver Metálico Vamos colocar aqui Nossa senhora Que carro muito foda mano Esse barulho que vocês estão escutando É o barulho do meu controle Aqui que é um controle novo Certo Controle é tecnicamente novo Verde orvado não Verde escuro não Verde oliva não Gasolina Verde lima Nossa verde lima Vai ficar pico hein Verde lima Acho que eu vou colocar Amaral Vermelho corrida Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui eu vou colocar Mano é muito foda velho Eu tô emocionado Com a minha cara Vermelho torino Deixa eu ver Vermelho torino Fica legal Não Não vai ficar legal Eu vou meter um verde mesmo Verde ou amarelo Vamos deixar ele Forstentation Aqui nas cores Então beleza Vamos aqui colocar Esse vermelho Esse verde lima Certo No perolado aqui Vou dar um tom Mais Mais vermelho Mais vermelhinho Pra ele Vamos ver Que a gente vai conseguir Colocar aqui Vermelho carbonê Não vai ficar legal Rosa também não Laranja Laranja clara Laranja por do sol Mas laranja por do sol Ficou chique hein É vai ele mesmo Laranja por do sol E agora na cor secundária Vamos colocar aqui Verde lima Logicamente Pra ficar tudo Padronizado Cadê Vem filho Vem monstro Vem monstro Verde lima Deixa eu ver Não Não ficou legal Vou dar um sobrecor Aqui Vai ficar mais Acho que eu vou deixar Da cor que tá aqui mesmo Tá um preto Não preto não Vamos colocar um tom Mais claro Aqui Vai ficar mais top Deixa eu ver se rosa Não Vermelho vibrante Ficou legal E o carbonê Também ficou Chique Vou colocar esse aqui Vermelho carbonê Agora nós vamos aqui Emblema do comando Logicamente É a Gucci crew Na veia né moleque Vender não Suspensão Vamos colocar Que é uma suspensão Mais baixa Que tem Ele não desce É isso que eu vi Transmissão Vamos colocar Uma transmissão De corrida Turbo Logicamente Rodas Agora era da roda Dá uma mexida Aqui na Nada Vamos colocar Roda de caminhonete Nossa senhora Caraca O detalhe das rodas Ficou muito foda Galera Tá ligado Tá muito Tipo Muito monstro Muito monstro Vamos ver aqui De esportivo Rebaixada Não Que é Baixada De luxo Nossa senhora Olha isso aqui Vai ser essa mesmo Vai ser essa rodinha Aqui mesmo Cor da roda Vamos ver Que a gente tá Liberando todas as cores Vamos colocar um verde Pra combinar ali Verde Boa Pneus e acessórios Vamos colocar um pneu Profissionalizado Pneuzinho Prova de bala A fumaça Marrom Rosa Verde Fumaça verde O que mais Que a gente tem Pra mexer aqui Janela Vamos colocar uma janelada Mais escura Certo E agora é a hora De mexer na lataria Que aquela hora Eu não sabia Que ia colocar Mas agora Eu já vou partir Pra esse aqui Porque ficou muito foda O motor já tá Explosivos eu não vou colocar As buzinas eu já coloquei A mais nova que tinha Então agora é a hora De dar Um belo Ah tá Agora é a hora De voltar lá Por que que tem que voltar lá Porque o neon tá branco Eu não quero nenhum branco Nossa mano Que que deu ali Vamos Olha isso Filme velho Caralho Olha o detalhe Mano O bagulho é muito zica Você tá maluco O jogo ficou Pica demais Tornando O nosso Vep de Rotknife Dos potentes Certo Horário de mexer De novo No neon Aqui Então vamos aqui Em luzes Kiki de neon Cor do neon Vamos colocar um verde Nossa Jesus Que que é isso Hein Que que é isso Que que eu vou dizer Lá em casa Então é basicamente Isso galera Se você gostou Lembrando que dá Pra comprar o Rotknife Agora Nas versões De PS4 E Xbox One Galera Infelizmente No play 3 E no Xbox 360 Não está liberado Ele dá como esgotado Mas você pode ter Essa caranga Muito épica Aí Na sua garagem Lá No seu Na nova geração Então é isso Se você gostou Vamos dar um rolê aqui Deixe seu like Se você gostou Mais ainda Favorito Esse vídeo Se inscreva Se inscreva Se inscreva Novos bundas Gostosas E gordas E fui E aí Novos震 E aí E aí E aí